A CIDADE NO BRASIL 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 plato e com um brilho roupa inete. Nós aguardamos a cabina 1, nós vamos assim, um bol, nós vamos pegar um lenço na sua cabeça, nós vamos pegar um bol full a bol, e nós vamos copiar e parte, que tem que abrir, full, para nós formar nosso bol. Nós acabamos de copiar completamente, e agora nós vamos formar nosso bol, nós vamos usar, nós temos donuts, mas nós temos tipo de bol na aqui, nós vamos usar donuts para nós colorar e caber, mesmo nosso modelo Rondige, e nós vamos formar como bonita nossa bol está quedando. Nós estamos finalizando o bol, e nós vamos colocar um adorno chiquito, um rhinestone mei-mei, e assim, um toque bonita, para nós peinamos para luz mais bonita, ahui. Nós vamos, olha, como bonita nossa modelo está quedando, nós estamos usando nos pretz de Design Essential, essa aqui está, é Formation Spritz, que você usa, para nós, para nós peinados, completamente com ele, para ir para o guante, e caber, estraque, sem brua. E na final, nós não pode ficar assim, usa, nos Reflection, Lickered Shine. Essa aqui está, um shine, que está bom, na final touch, para o rusele, e se está lá, que caber, que é da lombra, bonita, e é da queda, que brilho, gente, nós modelos, também, jem, den, nos marcha, de Seú, of, não, jem, não, a pa, de nos marcha, de Seú, e também, e caber, que é da lombra, bonita, gente, remarcha. e, evidente, nós vamos, a mira, como bonita, nosso modelo, chau, e também, aqui é da Lucy, e, naturalmente, com nossos produtos, de Design Essential, busca turbo produtos, que nós vamos, obtener na Bo Frey Agencies, e, para o salão, vamos, 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 para o salão, a benutão, nos porta, na outra briga, chamamos, por um cita, 738.94, 90, para botar, por Lucy Bonita, na temporada, se botar em grupo, ou para a canticaia, nos por assim, Turcos, para usar, por Lucy Bonita, ok, essa aqui está, Turcos Power, um feliz dia, um duxi, um já domingo, desfrutad, e, seu, chao, chao. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você sabe o que você quer reservar? Você sabe o que você quer ver o pé atrás? Então, você sabe que você está na moda e você pega. Então, você fica cute. É cola. É cola. Então, quando você está na moda agora, você tem uma pantalha de shorts e uma falda pegada aqui. Mas você quer dizer, você não tem um modelo de uma mature, mas você vai demonstrar isso. Ai, bonita, Sherry. Eu tenho a vergonha... Eu tenho uma chance e me dá... Deve todo o espaço. Sim, eu tenho a vergonha. Mas eu tenho uma maneira turística de vergonha e eu tenho de um papel de raso na bela, e depois, você vai e você prende os canis. Aqui, não dá uma bonita rocha. Você vai quebrava? Bonita, não? Eu tenho um papel de raso na bela e depois, também, ela me pega o de frango de espadas. E, naturalmente, de meu garçom bricoard, não é, Sherry? Sim, bricoard, biscador, maneiramente a biscador, com minha bonita flor, riva-me-bel de Pia Akinana. E a boteca tem o picoloto, branco, ril, cora. Blanco, ril, cora. Preto. Sabe, bonita, não? É de comeminação. Sabe, é da comeminação de Sherry Alberto, não sabe? Vou me ser um bonito adresse, passa aí na Racional, vou te dar pôr na privacidade, pegar com fome e com a solinha seca. Sherry Alberto. E agora eu vou te dar pôr na roupa, não é? É de roupa, não é? É de roupa, não é? Sim. Eu tenho a blusa, uma blusa, com a mão de mim, também, com detalhes de roupa. Também eu tenho uma briga azul, chique, a pele de roupa. Também eu tenho uma briga azul, e eu tenho uma blusa blusa, eu tenho uma blusa preta e preta, com a roupa, assim como eu tenho. Eu tenho um bobo? Sim. Sim, eu tenho uma blusa, e eu tenho um pompom também que está na moda, e aberto, não é? Eu vou pôr em... colocar na roupa, ou colocar na boiavia auto. Esse aqui tem um regalo especial de nós, de Razonável, para o dia de mama. Na cada compra de 100 florins, que a mama não tem assim, ou qualquer pessoa, está também com o próprio mama, e tem um pompom aqui de regalo. assim é por cima, vai com ele. Great! E naturalmente, de evidente, Awe, nós temos um modelo, mature, não? Mature model. Mature model. Mature model, junto com nós, e me querem apresentar a você, Shirlene, com um bonito vestir. Shirlene. Nós estamos animando um espaço para Shirlene, por modelar Shirlene. A maneira da vista, Uau! É uma beleza. De um traje, é um traje total, uma etapa. Por exemplo, é uma falda, é uma falda que você corta, mas você corta com o legging, pegando, e o esco, e o esco. Uau! É uma beleza. Então, é uma beleza. 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 É uma beleza, é uma beleza. É uma beleza. É uma beleza. É uma beleza. Flamengo. Eu me gosto muito light. Eu me gosto muito feliz, mas eu me gosto muito sexy. Eu, por exemplo, euесcimato. Mas eu quero ajudar. Legal. É uma beleza. Lua. É uma beleza. Diferente color de sapato. Sim, aquele sapato de chutebol é de lac. Super bonita, super bonita, televidente. Sim, e color aqui você vai combinar com tudo, 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 outfit e também tudo. Essa roupa importante é que nós estamos contando com a nossa modelo Sherlaine para desfilar. Ah, e agora nossa baby party, minha Sherry, conta-nos que coraçãoável tem para o dia de mama, o dia de mama está buscando um regalo para a mamãe ou para a casa, está buscando um regalo para a esposa. Para o dia de mama aqui, conta-nos o que é razonável e o que você tem. Sim, eu vou me dizer que era bom para o amigo de Yona, e mais de Yona, dá-me explica o que é razonável tem para a nossa coleção de Yona. Sim, ayer nós acabamos de receber a coleção de novo de razonável, nós arranhamos um par de blusa também, com cante, com borda, que essa também está roupa na moda agora aqui. Correto. Também é chimice na maneira, boiá chimice, pack, de maneira Sherlaine em vestir. A maioria de coisas não. De short, de falda. Então é cante top na moda, botão imitação de cante. É bordura, de flor também. Nós temos que ter conta com o cliente, o cliente, o pessoa que não gosta de cante, você não gosta de cante, você não gosta de cante, mas é imitação de cante. Nós temos que pegar e bater lá. Então é combinação de jeans com tela blanca, imitação de cante, uau. Uma preciosidade, já nos prevista que a maioria de nossos clientes não faz, que também não compra, aumenta nossa tabaça, droga, de maneira que a mercancia chega. E nós vamos em sapatos também. Outros irmãos, Cristaline, temos um par de model de sapatos que nós temos. Então é flor, não? É flor que tu vai com toda a moda. Então é flor da maneira, boiá mirar na minha pantalona, e pescador, hasta na choker, arambante, blusa, overhoyer. Então é flor, é rosa, cora, e sempre vamos pensar, tu realmente gosta de rosa, para a mamãe não te riva de totalidade. O rosa de irmã, então rosa na subestuária, e mamãe por aí. É, eu acho que sim. Até a pão pão é turco, não é? Sim, turco. Dois pômes por escorrer, que colobo o queso. Eu vou avisar, não, é corame, é blanco, preto, peach, hell, mint. É coloco, mas desea, mas vai com ele, mas para a mamãe, não para a mamãe. Ahá, e televidente? Nós estamos com um brilho comercial, e nós estamos com o opi-más, com o Sherry Alberto Irrazunável, e Chuta Pou. E aí Se inscreva no canal